Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis aqui em São Paulo, Zona Leste, gente, Parque Santa Madalena. Tamanho do terreno, 250 metros de terreno, 10 por 25 e 200 metros de área construída. Casa pessoal, 3 dormitórios aqui, a parte de baixo. Aqui a parte do fundo, banheiro, área gourmet, cozinha, sala de jantar, sala de TV, banheiro e 3 dormitórios. E em cima, 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O muro que vocês estão vendo, pessoal, é tudo muro aqui da casa. Garagem aí para 4 carros, você tem aqui. A parte de baixo aqui, pessoal, como vocês estão vendo, é a cozinha. Tudo em alumínio, pia aqui em granito. Falta um dono, pessoal. Imóvel, falta um dono. Localização ao lado do posto de saúde Parque Santa Madalena. Legal. Em frente, escola aqui da prefeitura, gente. Então, quem tem criança, show. Quem tem idoso, melhor ainda do lado do posto de saúde aqui do Parque Santa Madalena. A parte de baixo aqui, ó, casa alta do nível da rua. A rua já é cimentada, calçada pavimentada. Pertinho aqui do terminal de ônibus. A rua de cima já é o terminal do ônibus Parque Santa Madalena. 300, 400 metros, você já tem o supermercado aqui na Gumo. 500 metros, Avenida Sapopemba, gente. Para vocês terem ideia, que localização boa. Ali já é o monotrilho. Você pega o monotrilho ali, pessoal, desce ali na Vila Prudente, pega o metrô. Tem ônibus aqui também que sai por centro ali de São Paulo. Gente, para vocês terem ideia, não se acha mais. Terreno de 250 metros de terreno. Olha como é alto, ó. Garage aí para quatro carros. Dificuldade hoje é garagem. Hoje, se você achar um terreno desse, hoje só o terreno, gente, só o terreno. Pode colocar aí 300 a 350 mil reais só o terreno. Então, aqui, o que é o legal aqui, o atrativo, gente? A localização, três dormitórios e a casa de baixo. São duas casas no mesmo quintal. Relógio separado, da Eletro, né? Sabesp, também separado. É aquilo que eu falo, ó. É um dono, gente. É uma reforma, é uma pintura. Só que você tem localização. Está próximo aqui de tudo. Bem localizado, rua boa. Moradores aqui, o vizinho. Ao lado é o posto de saúde, gente. Então, é sossegado, é tranquilo. Ao lado aqui é moradores. Essa casa aí, o proprietário tem quase 20 anos. Esses moradores já estavam aqui já. Estão praticamente nasceram os filhos aqui, né? Está aqui a garagem. 10 metros aqui de frente. Você tem um quartinho de ferramenta, de bagunça, na parte de baixo. Ó, dificuldade hoje, o que é? Garagem, você tem aqui. Você faz o cadastro aqui no posto de saúde, do lado. Tem criança e escola na frente. Virou à direita aqui. Ó, tudo separado, tá? Aí, gente, ó. Parque Santa Madalena. Localização boa, ó. Ali é morador também. Tá? Ali faz a curva, né? Tá aí, gente, ó. Aí em frente aí é escola, ó. Olha que beleza, gente. Olha que localização boa. Uma rua boa, rossegado, tranquilo, tá? Tá aí o telefone do proprietário. É só ligar. Só chamar. Garagem, você vai na parte de baixo ali também. Pessoal, gostou? Aí a gente tem uma visita, tá? Aceita carro como par de pagamento. Carro aí até 100 mil reais. Aceita como par de pagamento. E você pode financiar também. Essa casa, quando foi vendida, foi financiada. A pessoa comprou, pagou. Quitou, né? Já tá tudo certinho a documentação, o averbado, né? Se quiser aí entrar com outro financiamento, você já consegue entrar, gente. E lá em cima, tá vendo? Ó, tem corredor dos dois lados, ó. Casa de baixo aqui é uma casa boa, viu? Por dentro, pessoal, é uma pintura. Detalhezinho a pintura. Por fora também. Ó, boda uma lavada aqui. Tá vendo, pessoal? A esquerda aqui já é o posto de saúde, o Parque Santa Bandana. Pode pesquisar aí, gente. Pertinho também de Santa André, tá? 300, 400 metros aqui. Você já tá em Santa André, Camilópolis, Utinga. Muito bom, viu? Avenida do Estado, pra quem conhece. E aqui é a casa de cima. Você tem família grande? Quer alugar? Quer fazer renda? Aqui em cima, pessoal, mil reais de aluguel, vai? Vamos colocar aí. Pra alugar, pra pessoa pagar. Mil reais aqui é de aluguel. Você pode colocar aí embaixo, lá, uns 1.500, 1.800 reais. Você tem quase aí, pessoal, 3 mil reais só de renda. E você tá valorizando o seu patrimônio também, né? Tá aí, ó. A parte de cima aqui, piso frio. O banheiro, aqui é laje, tá vendo? Ó, um vazamento ali. Tá fácil de resolver, tá, gente? É uma cobertura, né? Tá bom, pessoal? Tá o telefone aí. Interessou? Chama, manda mensagem. Se estiver ocupado, insiste. Pega um carro aí, até 100 mil reais como parte de pagamento. Pagamento à vista. Manda a proposta, pessoal. Mas não aquela proposta decente, né? Manda a proposta correta, pessoal. Pesquisa o mercado. Tenha uma ideia. Aí sim, você manda o valor, gente. Aqui, ó, é 250 metros. Não é meio lote. É 250 metros de terreno. Casa embaixo, três dormitórios. Casa em cima. São duas moradinhas. Moradias, pessoal. Então, vale a pena. Localização muito boa. Tá bom, pessoal? Gostou? Chama. Agenda uma visita. Vem conhecer o imóvel. Gostou? Manda a proposta. Obrigado. E até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.